Agora tá gravando! Um paraíso intrigoso Que a palma tá favorecendo Quem me contou não cansa Tete balançando Minha vizinho por agora Não me empreste as caras tristes Pedindo que a gente não existe Sentadas são tão engraçadas Todas na sua sala E eu quero ouvir todo mundo cantando Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo está No Brasil segredo E o teu futuro E o teu futuro é duvidoso Que hoje eu ganho Eu vejo tudo Um paraíso do nosso A palma tá com o teu futuro Quem me contou não cansa Tete balançando Meu amor Já vizinho por agora Quem me contou não cansa Tete balançando Tete balançando E o teu futuro é duvidoso Vizinho por agora E o teu futuro é duvidoso E o teu futuro é duvidoso A palma tá com o teu futuro é duvidoso E Natasha, tem por aí ou não? Tem 17 anos e fugiu de casa 7 horas da manhã de errado Eu vou na bolsa umas mentiras pra contar Sou pra trás dos pares de namorados Um passo sem pensar Um outro dia, um outro lugar Eu encabei no lugar, faço esse carro Sem a rede de lição, avançados